É isso aí meus amigos, estamos iniciando mais um vídeo aqui. Ô Jair, eu quero saber de você aí, você bota pegada em Chico ou não bota? Bota bem. Você bota pegada? Bota. E ele obedece? Eu vou mostrar. É, eu vou mostrar. E se ele não obedecer? E se ele não obedecer? Se ele não obedecer você? Se ele não obedecer lá com o parceiro. Ele é geral, bocado é quem? E se ele não obedece, já tinha morrido o seu parceiro. Ele tinha dado uma pinça já. Não, oxe. Matava. Era, não era, Jair? É. Ô Jair, eu sempre dominava essa área, não é a verdade, não é? Se não fosse... Era brava, não era? Isso aí agora está tranquila. É, ela está tranquila, não é? Eu sofri dentro daquele oito biato lá do outro. Ela está a pior, não é? Ô Jair, eu já falava a verdade. Ô Jair, você já deu umas lapadas nele já? Não. Mas chegou perto. Deu vontade. E assim? Mas ela dando uma lapengala? Se ele ainda beber esse brinco, ele está na... Na... Onde? Eu já estava na cadeia. Ele vai me matar? Eita, gota. Mas ela dando uma lapengala mesmo. Foi mesmo? Foi. Foi. E aquele... E aquele manézinho apareceu. Eita, meu, boa de imagem. E o manézinho apareceu, e disse o quê? Entendi. O manézinho disse o quê? Foi mesmo. Aí o manézinho, mas rapaz, mãe, não faça isso não, mãe. Você não mata o velho. Não derrimei, é verdade. Mas deu um trabalho. É, né? Graças a Deus. Não, não é graças a Deus. Mas eu parabenizo você aí, né? Porque você envelheceu junto aí, é bom demais. Até a família, né? É, graças a Deus. E até hoje estão aí juntos. Eu quero isso para a minha vida também, Chico. Envelhecer com a minha esposa. Morrer tudo reinho, se Deus quiser. Agora ele está aqui também. Estão lá, os rapazão. Já estão em rapazão. É, um rapazão grande. É, um rapazão grande. Parece, tem um que parece isso. Na verdade, os dois parecem, mas tem outro que puxa mais assim um pouco, né? Onde você morava nessa rua, né? Era aqui, quase encostado ali. Mas rapaz, vem cá. É. Eu me lembro uma vez, tu disse assim, eu tenho um terreno. É, ainda tem para ali ainda. Eu tenho. Tem, tem mesmo. Tem um chão de casa muito bom. Porque tua sogra é, você é a tua sogra. É. Aquela menina aqui. A tua mãe bateu. Rapaz, uma vez ela botou pegada em mim. Mas não bateu não. Mas tu bota pegada, não bota o Gerardo. Bota. Ô Gerardo, tem uma bengala ali para dar na cabeça dele, não tem? Tem, né? E paga com força. Já danou nas minhas pernas. Danou? Danou mesmo. Não faz isso nas minhas pernas, é doer. Doeu, Chico? Olha, sim, doeu. Isso é bebê, mas tem muito no cacete. A morte é a bengala. Manda um recado aí para a avó. Um abraço aí para a avó, que eu vou mostrar para ela. Um abraço para a bengala, a sopor e os 10. É, né? A pôr de dar, vamos mandar, Gerardo. Os 10 já estão mais, moleque. É, tá, graças a Deus. Ô Chico, e você? E aí, manda um abraço aí também. Dá um abraço para ela. E aí, qualquer hora eu vou mandar para a parede. É, apareça lá. E socorro também. É, muito bem. E muita lembrança socorro. Diga aquela danada. É. Que eu brigava com ela na feira, eu disse. Aham. Eu disse, tu nunca mais aparecesse lá em casa? É. Ela disse, mas eu vou. É. Quero gostar de ir para lá para nós conversarmos. É, eu sei. Era, era, era. Ainda, viu? Ainda. Ainda. Só põe a mão dele, né? É. Mas eu quero põe. É. Mas é para agora, se eu vou deixar no traço. Não muda, não. E aí, Tietchan, depois olha. Eu passava lá, era pequenininha. Pedi de cigarro. Era, era. Aí, só põe a gente. Não, parei. Graças a Deus. Faz 15 anos. 15 anos. Graças a Deus também. Eu estou. Estou. Eu estou. Eu estou. Ei, eu fico feliz de ver vocês. E eu também. Passar aqui, ver vocês aqui. Graças a Deus, com saúde. Já era brincando do mesmo jeito. Tu vem mesmo. O velho de Chico está aqui, que levou as bengaladas nas pernas. Eu levei nas pernas. Ela deu. Foi as bengaladas. Quem deu foi ela. Ela disse, já me disse. Eu disse, com medo. Um olho aberto e outro... E Chico, nossa, e era? É. Com medo. Com medo dela botar carocejo ao meu sorriso. O dia. Com água aqui. E ela aqui. Quando só põe, põe a perna. Ei, após, valeu. Obrigado pelas histórias. Vamos me encerrar aqui, mas eu fico muito feliz de ter visto vocês. E eu também. Fico com Deus. Da mesma forma, meu Deus. Valeu, Chico. Valeu.